O ano letivo de 2010 já está a chegar ao final. Em todas as escolas do ensino público no país, estão a ser realizadas os testes finais, que são as APs. Como o caso da escola secundária Armando Amílio Gabusa, em que os testes terminaram na passada terça-feira. E os alunos diziam-se bastante satisfeitos e otimistas com os resultados finais. Fodegaram bem, gostei. Apesar de que houve algumas disciplinas que ficaram um pouco difíceis, mas deu para fazer. Foi um pouco fácil, porém há outras disciplinas que nem tudo podemos fazer. E quais foram os testes mais difíceis? A matemática e um pouco de... foi a matemática, só que o desenho complicou um pouco, mas nem tanto assim. A mais difícil foram essas novas, a filosofia, a filosofias. Bom, para mim, eu acho que sendo as últimas ACPs, tudo foi fácil, porque estava bem preparada para tal. E quanto aos resultados finais, como esperam ser? Negativas não, espero positivas, mesmo assim. Eu espero, espero provar, né? Nada. Eu acho que o que nós necessitamos mesmo é de ter boas notas. Eu acho que fiz o máximo para ter isso. Paulo Coamba, que é professor daquela escola, diz que os testes correram da melhor forma. Do modo geral, as ACPs correram bem, sem sobressaltos. Os resultados das ACPs vão depender muito daquilo que cada um tiver feito. Não tivemos problemas de fraudes. Os alunos, penso que prepararam-se para este momento. Não é novidade nenhuma. Em todo o final de trimestre, eles estão nesta atividade. De referir que faltam apenas duas semanas para um ano letivo de 2010. E desejar àqueles que ainda estão a realizar os seus testes finais, um bom trabalho. HIPHOP ON BLOCK